Vocês devem ter acompanhado, claro, o Brasil todo acompanhou aquele discurso destemperado do ministro da Educação, Cid Gomes, que foi lá na Câmara dos Deputados. Agora, o homem é corajoso, ele é valente, porque foi lá na cara do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e acusou-o de corrupto. E no fim acusou praticamente 300 deputados. Mais do que 50% de toda a Câmara. E numa tirada demagógica diz o seguinte, olha, se vocês que são do governo não querem apoiar o governo, larguem o osso. É a respeito disso aí que eu quero fazer um breve comentário hoje aqui, porque acabei de ler pelo menos dois dos manifestos, de dois grupos, de duas facções internas do Partido dos Trabalhadores. Uma do grupo chamado Mensagem ao Partido, do qual fazem parte o governador do Rio Grande do Sul, Tárcio Genro, e também o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso. Tem um outro grupo também, que é o do Lula, que é mais expressivo, que é o que comanda o partido, que também tirou o manifesto. Os dois tiraram o manifesto. Tiraram o manifesto depois daquela reunião que foi realizada em São Paulo, a pedido de Lula, no Instituto Lula, com algumas das lideranças principais do PT, para analisar o quadro que eles estão agora, porque o PT perdeu o eixo. Perdeu o eixo. Perdeu a vergonha há mais tempo. E perdeu o eixo. E daqui a pouco, espero que a partir do dia 12, perca o governo também. Mas, pois bem, o texto dessa facção, chamada Mensagem ao Partido, faz ácidas críticas ao governo da presidente Dilma Rousseff. Começa por dizer que o governo, que é sustentado por eles, esse grupo tem ministério, o próprio ministro da Justiça é ministro da Dilma, e está assinando ali o manifesto de crítica ao governo da Dilma. É o governo dele mesmo. Está meio autofágico esse negócio, né? Bom, mas enfim, isso é próprio de quando se perde o eixo. Mas enfim, a mensagem ao partido foi redigida pelo Tarso aqui, no Rio Grande do Sul. O Tarso é incomodado, porque a Dilma não está aproveitando dele nada. Mas enfim, o que ele diz é que a Dilma optou por uma política mática e econômica de corte conservador. Quer dizer, está conservadora. A nossa presidente está conservadora, tem que mudar. Ele acha, o Tarso, como fez aqui no Rio Grande do Sul, que quando se vai para o governo é gastar, 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 como se o governo produzisse riqueza. O governo não produz absolutamente riqueza nenhuma. Quem produz essa riqueza são as pessoas, sou eu, sou você, são os cidadãos. E nós aqui entregamos uma parte do que nós ganhamos para o governo, para que o governo preste serviços para a gente de uma forma mais estratégica, mais de volume. Enfim, para que nos organizemos em sociedade, e através dela o Estado, para que nos governe. Mas não, o Tarso, uma boa parte do PT acha que não. Que o governo gera riqueza por geração espontânea que isso aí nasce. O dinheiro é nosso. Se o governo começa a gastar, 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 inclusive emprestando, sem poder pagar o que está emprestando, ou emitindo, sem poder ter cobertura para o que está emitindo, vai chegar o momento seguinte, ou ele passa a conta para nós, pagarmos essa conta, que é o que está acontecendo agora, inclusive com esse ajuste fiscal da Dilma. E não pensem vocês que moram aqui no Rio Grande do Sul, que esse ajuste fiscal promovido pelo governador José Ivo Sartori, esse ajuste fiscal está saindo da carne do próprio governo do Estado, porque não está. Está sendo pago por nós. Claro que nós não estamos pagando mais impostos, mas em compensação estamos obtendo menos serviços por parte do governo estadual. Culpa do Sartori é óbvio que não. Culpa do Tarso e de gente como ele que governou antes, e que foram incapazes de compreender essa verdade simples de que o governo não gera dinheiro, não gera riqueza. que esse dinheiro que o governo administra, nós é que estamos entregando esse dinheiro para o governo. E ele tem que gerir bem esse dinheiro. Como ele gera e mal, está toda hora querendo aumentar imposto, está toda hora fazendo esse tipo de ajuste que está acontecendo agora. Bom, mas isso é outra conversa. Então, para resumir, para finalizar, fica aí essa situação esdrúxula de frações do Partido dos Trabalhadores, que é o partido da presidente, que é o partido que ganhou as eleições, reconhecendo o que a oposição disse. No manifesto do Tarso isso está bem claro. Não foi com essa proposta que a Dilma se elegeu. Claro que não. Ela se elegeu em cima de uma proposta mentirosa, que era de prosseguir uma política econômica mentirosa que o Lula promoveu durante oito anos e ela durante quatro anos. O próprio PT agora, o Tarso, está reconhecendo que a campanha da Dilma foi construída e foi vitoriosa em cima de mentiras. Quando a oposição dizia isso, o PT ficava todo oriçado. Agora, são frações internas do próprio PT, como esse mensagem ao partido do Tarso, é que está dizendo isso aí. No manifesto do mensagem ao partido do Tarso, há uma pequena referência à questão da corrupção, que é coisa central do que está acontecendo hoje nessa crise política no Brasil. Claro que nós temos uma crise política decorrente da crise econômica, agora mais aguçada, mas ela já vinha de antes do mensalão, do petrolão, das roubalheiras que os governos do PT vêm implementando neste país aqui. Se vocês quiserem entender um pouquinho a origem, a gênese do que o PT está fazendo no governo federal, eu recomendo que leiam este livro aqui, a herança maldita, é nem o livro. Tem um capítulo inteiro aqui contando a história do PT, mas principalmente a história do PT durante os 16 anos que governou Porto Alegre, quando eles começaram aqui, esse ensaio do que está acontecendo hoje no governo federal, de criar dificuldades para vender facilidade, típico do mensalão, típico do petrolão, criar dificuldades para vender facilidade. Tem vários episódios aqui que eu estou contando sobre isso aqui nas administrações do PT em Porto Alegre. Quem lê este livro aqui, eleitor que lê este livro aqui, não vota mais no PT, não vota mais. É isso aí. Senhores, eu volto. Tchau. Tchau.